Nesse momento nós já vamos para a largada da categoria X5 Opa, já está preparado, ele já pegou também Já pegou, 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 pegou ali, bolou ali Da MX5 vem Olha a camisa azul, olha como é que está em boa nota ali Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Quem vem ali despontando é o ídolo, é o Cassinã Fábio, Rogério, Fábio, que Cassinã Fábio, Rogério, de Neus Então ele tem padrãozinho, uma faga, internet, internet, ultra velocidade, liderando o campeonato por 142 pontos, bem na máquina 18. O Juno Feitoza de Maracaxi não veio, mas tem uma boa ideia, cruxado, ciscou o jacuzinho de Chapadão do Sul, a empresa. A 1-7-1, as novelas de sul, campeão do oeste. Olha essa coleção. Bodmico na área, não faz isso. Bodmico representa a cidade de Capadão. Antônio Carlos, o popular Bodmico. Bodmico. O loiro simpatia do... O Nilson vai comandar os trabalhos agora, eu vou ficar no auxílio técnico aqui para ele me dar um folho, porque eu vou acordar o João. E aí, o X5, o primeiro é Fabio de Cacimédia, o Fábio Rogério. É a primeira máquina 18. Aqui passou ele. Passando aqui. O número 1, que é 36. É de Campo Grande, tá bom? É a nossa vida pra ele. Vamos lá. O Ecos Ferreira. O meu, o Fábio Veranço, com o número 1, que é a cidade de Campo Grande. O Fábio Veranço, com o número 1, que é 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 o número 1. Vamos lá. Vamos lá. E vem agora. Claro que vai aí molhar a pista. Vamos convidar a Mani para falar um pouco também. O motociclista. Vai falar em popoca. Ela vai trazer para você classificação, pontuação. Quem está trabalhando, quem já foi campeão. Tudo isso, a nossa amiga Tânia, analista, vai trazer o site também, para que você possa ver, aqui não perde nada. Mais uma vez, parabéns ao pessoal da comunicação, escrita, falada, que está junto com a gente, fazendo essa cobertura muito legal. Ok? Agradecer ao prefeito Helso Arnaldo, que esteve por aqui na parte da manhã, falou pouco, mas falou bonito. É gente que trabalha e não atrapalha. É isso que nós precisamos, lembrando que a cidade aqui, a capital do Mato Grosso, ficou parada há seis anos, e agora voltou às atividades, graças aí a todo esse empenho da prefeitura do Mato Grosso. E também o pessoal da federação, aí dando apoio para a gente, câmara de vereadores, Luiz Cláudio Brito, voltando aí à normalidade e voltando à alegria, o nosso capital do Mato Grosso. Sensacional, galera! É, Nilson! E o Fabinho vai fazer o que ele tá com a parte aqui, né, Nilson? Vai dando o Arnaldo em cima do Mato Grosso. O Fabinho em Cacilândia. Vai dar o Eclas também fazendo o bonito. O Eclas que conversa em nossos cumprimentos, pois pela família. Então, para os instantes finais, desta que foi a adrenalina, os pilotos da MX-5. Emoção em dobro no grande emprego da cidade verde. Vem para a placa de última volta. Já viajou por aqui, Fabinho de Cacilândia. O Hidro, o colecionador de troféus da MX-5 e de status. Viaja por aqui, já viaja na 51. E assim vai, bota o número 1. 1, 7 e 1. Vem seguido, o Leitano, na 213. O presidente da capital Moreira, que representa também Cacilândia. Sensacional! Já vamos visualizando ali, na categoria. Já chegando ao meu ponto aqui, vamos só confirmar. Mas parece que com a bandeira quadriculada vai se firmando campeão. Por antecipação, Fabinho de Cacilândia. Vamos para a somatória de pontos. Vamos ver, aí o Hidro, o piloto de Cacilândia. Para mais uma, para mais um alto do pódio. Sensacional, Fabinho! Vai com o primeiro piloto da capital Moreira, Campo Grande. Vai viajando também, fazendo bonito. Sensacional, Fabinho! Uma boa ideia aí na 51. Vem para confirmar. De 1, 7 e 1. De 74, vem Pogmico. De 1, 7 e 1. De 70, ele é G... 2, 3, 4, 1. 3, 4, 1. 2, 3, 5. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma